Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui o vídeo do touperaço, né? O bicho tá brabo, tá difícil de derrubar, tá bem chato, precisa de debilitação, diste daquilo. Então eu vou conversar com vocês, vou mostrar as tags aqui, vou mostrar também como foi que eu fiz e vou passar algumas informações que podem e vão te ajudar muito caso você esteja com dificuldade. Belezinha? Goste pro vídeo! E como vocês podem ver aqui, pessoal, o nosso boss é o Toutou. Toutou, Toutou, tá? E o Toutou tem alguns problemas aqui. Primeira coisa, galerinha, enquanto você estiver perto do defensor, você vai tá causando aí, né? É uma debilitação de cansaço nele. De 3 em 3 segundos, você vai causar essa debilitação. Lembrem disso. Você causa uma debilitação. Segunda coisa. Nozinho de despeito. Nessa luta aqui, o nozinho de despeito, ele te ajuda. Ele te ajuda a conseguir poder porque não é fácil de abrir a guarda do Toupeira. Ele por si só tem essas habilidades. Aí acaba ficando complicado. Você não pode bater no bloqueio dele que ele fica insuperável, né? Então é difícil de abrir a guarda aqui desse Toupeira. Outra coisa. Ele está completamente imune aos efeitos de atordoamento. Sejam eles passivos ou atordoamentos normais. Você não vai conseguir. Ele já é passivo normal, né? No caso, ele já purifica. Mas aí aqui, no caso, ele tá 100%, né? E lembrar também, né? Toda vez que você bloquear um hit desse Toupeira, vai acrescentar um hit e um escudinho na sua barra de vida. Abaixo da sua barra de vida. Vai adicionar um escudinho. Quando chegar em 9, né? Aliás, quando chegar em 10, o próximo hit, que vai ser o 11º, vai estar no bloqueio. Então você não pode defender o 11º hit. Tem que fazer a destreza, certo? Tendo entendido todos esses nós aqui, nós vamos falar sobre o nó mais complicado, que é o nó da arrogância. Então aqui, galera, o que acontece? O Toupeira não vai tomar dano nenhum. O dano que ele vai tomar é muito baixo. Ah, você batendo normal. Então entenda, você precisa de campeões aqui que vão causar debilitações. Campeões de dano secundário. Nós já tivemos um nó semelhante a esse daqui em uma purgatório. Eu não me lembro se era no ato 7, no ato 8 ou no ato 6. A gente teve e muita gente tava utilizando o Tocha pra fazer essa gameplay. Aqui no Toupeira vai ser um pouquinho diferente, mas o nó funciona da mesma forma. Ele não vai tomar dano nenhum, mas o dano secundário que ele estiver recebendo, né, durante os ataques especiais dele ali, ele vai tomar uma explosão no final do último hit do ataque especial dele, tá? É um pouco complexo, mas na gameplay vocês vão ver que não é nada de outro mundo, beleza? Show! Tendo tudo isso em mente, qual que é o problema dessa gameplay, Samuka? O problema em si é esse carinha aqui. Ele tá com 1 milhão e 300 mil de vida, tá? E esse é um Toupeira muito brabo construído, tá, galera? Só lembrar pra vocês aqui das duas principais habilidades do Toupeira. O Toupeira, ele tem dois modos. O modo clássico, que é o modo que ele já entra na luta, onde ele vai adquirindo massa. E essa massa monstruosa vai fazendo com que ele construa uma numeração. Essa numeração vai até 20. Chegando em 20, no caso defensivamente, esse Toupeira aqui vai entrar no modo ofensivo. Mas calma, no modo defensivo, no modo padrão dele, ele vai ficar insuperável quando você bater no bloqueio dele. Ele vai purificar toda e qualquer debilitação que você venha a causar nele. E você tem que lembrar também que ele vai anular a sua esquiva, tá? Esquiva não existe contra o Toupeira, certo? Beleza! Samuka, como é que eu vou fazer essa gameplay então? Você já explicou isso e aquilo? Você vai construir o Toupeira causando debilitações. Você tem que fazer uma construção nele, né? Ativar o frenesi dele, pra aí sim você começar a causar dano. Lembrando que você precisa de debilitação pra fazer isso acontecer. Uma dica pra vocês muito importante. Nós vamos precisar de uma proficiência pra melhorar essa gameplayzinha que a gente tá tendo, tá? A proficiência que pode te ajudar, isso é uma dica aqui à parte, é essa daqui, ó, tá? Ressonância. Toda vez que você bate no seu adversário, você tem uma chance de causar uma debilitação de fraqueza. E isso acrescenta com as habilidades dos seus campeões e faz com que você consiga causar mais debilitações no Toupeira, chegando mais rapidamente ao frenesi, que é o modo ofensivo dele. Tá bem complexo, eu sei, galerinha. Mas vai ficar tranquilo e eu vou explicar pra vocês uma gameplay, tá? Então, ó, opa, foi no lugar errado aqui, perdão. Voltando aqui ao Toupeira. Vou falar pra vocês agora as tags, né? O que foi que eu utilizei? Então, a primeira tag que a gente tem, né? A primeira tagzinha que a gente tem aqui, é de você estar utilizando um campeão mutante do tamanho M. Beleza? Tamanho M. Cadê aqui? Eu vou botar M aqui logo aqui que já vai mais rápido. Tamanho M. Tamanho G. Tamanho M. Beleza? Então, a gente tem esses campeões aqui. Lembrando, temos obrigação de causar debilitação. Se não tiver debilitação, não tem dano. Então, aqui, ó, você já pode tirar Professor X. Você já pode tirar aqui, ó, o Gambit. Você já pode tirar aqui o Noturno. Você pode tirar o Ciclope. O que acontece? Eu aconselho pra vocês, dessa hashtag, Ravok. Ravok vai bem. Aconselho pra vocês também. O Homem de Gelo. Dá pra fazer também com o Homem de Gelo. É um pouco mais complicado, mas dá pra fazer. A Dani. Tem as duas versões dela, de 6 e de 7. E, principalmente, ele, o Grosho. Eu fiz essa play com o Grosho. É uma play muito tranquila. O Grosho, mesmo sendo um 6R3, vai fazer isso aqui sem gasto. A única coisa que você tem que se preocupar aqui é com a mecânica em si do Toutou. E fazer a construção ali da melhor maneira possível. Colocando sempre as suas debilitações de veneno, tá? O Grosho causa dano secundário. Tá bom, pessoal? Então, a gameplay meio que acontece. Eu vou fazer só um exemplo aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que vai funcionar. Porque tá bem complexo, né? Antes de eu mostrar pra vocês a gameplay em si. Vou mostrar pra vocês mais ou menos o funcionamento. Beleza? Vamos lá, então. E lembrando, tá? Eu tô espelhando a tela no meu computador. Isso daqui não tá sendo gravado nativamente. Então, a qualidade não vai estar tão alta. Belezinha, galera? Lembrando pra vocês. Temos muitos nós aqui nessa gameplay. Ok? Então, ó. Samuka, começou a luta. Não dá pra... Vou tentar parar ele, ó. Imune. O que eu faço? Vou ativar um buff. Olha só o que acontece. Ele vai começar a ganhar poder, ó. Ele ganhando poder, ó. Certo? Ele tá ganhando poder, ó. Chegou no E1. Ele vai fazer a soltagem do E1 ou do E2, ó. Soltou. E agora eu utilizo disso pra abrir a guarda dele, ó. E aí eu finalizo colocando debilitação. Já purificou. Perceba que tem um símbolozinho verde lá em cima, ó. Agora tá em 7. Agora foi pra 8, ó. E vamos de novo. Olha lá. Tá se construindo. Tá me encurralando na parede agora. Tá ficando um pouquinho mais complicado pra mim. De novo, ó. Vou tentar escapar desse cara aqui, ó. Beleza. Lembrando que quando o reloginho zera ali, dreno o poder dele, né. E aqui não tem como, gente. Tem que buscar a interceptação, ó. Perceba que a construção dele lá em cima já tá em 18, ó. Quando chegar em 20, pessoal. Vocês vão ver. Olha lá, ó. Ele entrou no modo de frenesi. E aqui é que eu começo a causar dano. Então ele tem que soltar esses ataques especiais dele, ó. E aqui que é o problema que o toupeiro é GG. Agora, ó. Vocês viram o dano que ele tomou? A explosão de dano. Então eu preciso ter debilitações no meu adversário pra fazer essa explosão acontecer. É um pouco complexo, né. É chato também porque você tem que ficar construindo o frenesi. Mas é assim que funciona, tá, galerinha. Olha lá, ó. Soltou o ataque especial. Vocês vão ver que ele vai tomar uma explosão de dano agora, ó. Olha lá. Tomou 11k de dano. E não é nada muito forte não, tá. É bem besteirinha a debilitação que ele toma. E perceba o dano que ele causa no meu bloqueio quando o frenesi tá ativo. É um dano muito alto, tá, galerinha. Tem que tomar muito cuidado com o tou-tou, viu. Olha lá. Soltou o ataque especial. Percebam o dano que ele vai tomar de novo, ó. Tomou 42k agora dessa vez. Voltei meu E1 aqui. Lembrando que aqui eu tô de suicidas, que não é o certo, né. E aqui a gente tem um problema, ó. Percebam que voltou o símbolozinho verde. O que aconteceu? Ele se desconstruiu, né. Acabou o tempo ali do frenesi. Então eu preciso novamente causar debilitações no tou-tou. Por quê? Porque daí, chegando em 20, ele vai ativar o frenesi. E é onde eu vou ter o meu dano. É onde eu vou conseguir acumular debilitações. Beleza? Soltou, fez a soltagem, ó. Vou pra cima dele de novo. Belezinha. Vou segurar o meu bloqueio pra ele soltar o pesado. Beleza. Fazer o baitzinho aqui desse ataque especial dele, ó. E aqui vocês já vão vendo meio que uma gameplay de grosso aqui. Opa! Aí o totô me pegou. Beleza. Fez a soltagem. Tentei uma interceptação. Não consegui. Vou segurar meu bloqueio aqui pra forçar ele. Não consegui. Vou tomar muito dano no bloqueio. Faz a destreza que você vai acumular ali o bônus de... Acumular não, né. Você vai conseguir o bônus de... De precisão ali. E com esse bônus você consegue... Olha lá. Vamos ver se ele solta. Solta, solta, solta. Isso. Soltou, ó. Puni ele. Tomou um danozinho legal, ó. E assim a vida dele vai descendo, galerinha. Olha lá. Soltou de novo, ó. Tomando dano secundário pra caramba, ó. 41k. E aí, totô? Solta pra gente. Soltou de novo, ó. Beleza. Tô batendo nele. Mais uma. Tá com nove debilitações. Se ele soltasse agora ia ser maravilhoso. Soltou. Beleza. Vá. Sempre punindo ele. Muito cuidado ao bater no bloqueio dele. Porque ele vai ficar insuperável. Se tiver que bater, bate e sai fora. Porque ele vai te pegar. Tô tom não perdoa, manos. Olha lá. Buscando a soltagem do Tôto. Ou soltou. O dano secundário que ele toma. Conforme eu tô... É... Conforme ele tá soltando o ataque especial, galera. Ele vai receber ali. Olha lá. Perceba que o Frenesi zerou de novo. Ele só vai receber... O dano... Nesse... Nesse... Vocês viram que ele tomou dano pra caramba agora? Nesse espaço de tempo, tá? Então eu preciso... Como que funciona essa gameplay? Eu já fiz, tá? Inclusive tô fazendo de novo. Pra vocês entenderem melhor aqui. Na prática. Então como que funciona essa gameplay? Eu preciso causar debilitações que causam dano. É a primeira coisa. Debilitações que causam dano. Sangramento. Veneno. Incineração. Beleza? Preciso disso. Ruptura. Se você tem essas debilitações no Toupeira. Conforme ele solta o ataque especial. Todo o dano que acumula. Conforme ele tá soltando esse ataque especial. Vai ser amplificado 350%. Tá? Vai ter um aumento de 350% desse dano. E ele vai tomar esse dano após o final do ataque especial dele. Deu pra vocês entenderem mais ou menos? Então a gameplay é um pouco chata. É um pouco extensa. Mas você consegue fazer. Beleza? A primeira tag é Mutante Tamanho M. Belezinha, clã? Mutante Tamanho M. Ok? Então eu já falei pra vocês quais são as melhores opções aqui. Agora eu já fiz a gameplay. Vocês também já sabem como é que é. Agora eu vou só colocar a minha play e vou sair fora. Tá bom? Pra vocês verem aí. A segunda tag é um campeão da classe mística. Com a hashtag. Dano ao longo do tempo. Peraí, peraí, peraí. Aqui ó. Ofensivo dano ao longo do tempo. E aqui a gente tem algumas opções. Lembrando que o Toupeira é imune. Completamente imune ao choque. Ele não precisa nem purificar. Ele por si só já é imune ao choque. Tá? Então Samuka. O que sobra pra mim aqui desses campeões? Ó. O Xala, galera. O Xala é a principal campeã. Foi a que eu utilizei. A minha é uma 6R4. Não tá acendida, tá? É uma 6R4. Padrão. Foi a que eu fiz. A que eu recomendo. Dá pra você fazer também com o Lobito. Mas eu não gostei. Achei um pouquinho ruim. Tá? Dá pra você fazer também com o Icano. Dá pra você fazer também com a Tigra. Mas é um pouco mais complicado. Tem que ficar jogando no pesado. Dá pra você fazer com o Rintra. O Rintra causa ruptura. Dá pra você fazer com o Mephisto. Soltando E1. Tá? Você vai conseguir fazer essa play acontecer. Enfim. São escassas as opções aqui. Tá? Mas lembrando. A minha Xala é uma 6R4. Bem fraquinha. Tá? Só mostrar pra vocês aqui de novo. Não tem nem dupe. Não tem nada. Tá? Força, Muka. Como é que eu vou fazer aí nessa gameplay com a Xala? Mano. A Xala não causa debilitação. Causa. Causa sim. Xala causa. Eu vou tentar só fazer uma playzinha bem rápida aqui pra vocês de Xala. Eu não vou finalizar aqui agora. Vou só fazer a playzinha bem rapidinho pra vocês verem. Como é que vai ser, tá? Então, o único problema que a Xala tem é construir o Frenesi. Depois que ela constrói, cara, fica maravilhoso, tá? Então, ó. Vamos sempre forçando o Intercept. Sempre, sempre, sempre. E aí a gente solta o Ataque Especial 1. Lembrando que tem 8 ali, ó. Já transformei. Eu já construí 8 do Frenesi dele, ó. Soltou o Ataque Especial. Tem uma debilitação passiva nele ali. Vou punir. Beleza? Já perceba que ele tomou um daninho, ó. Beleza? Soltou o E2zinho dele. Show de bola. E vou punindo. Aqui errei o Intercept. É muito de tentativa e erro, tá, galera? É muito de tentativa e erro isso daqui, mano. Não tem como pegar aqui. Pô, Samuca destruiu, mano. Não é, velho. É tentativa e tentativa aqui, velho. Infelizmente. Lembra sempre de punir o Touperolfo. Com o pesado da Cuxala, ó. É possível, tá? Porque aí você já consegue melhorar a sua construção, ó. Vamos de novo. Sempre focando no Intercept. Tenta parar os ataques especiais dele pra você se construir. Legal. Soltou o E1 pra você, ó. Perceba que o Plenize tá ativo, ó. Três debilitações, ó. Soltou o E1zinho em mim. Legal. Vou punir. Olha aí o danão que ele tomou, ó. A Cuxala é excelente pra essa gameplay, galerinha. A Cuxala, na minha opinião, é a melhor dessas tags que tem pra fazer. A Cuxala é a MVP. Ela é realmente muito diferenciada, manos. Só tomar cuidado com o Toutou, que ele não brinca em serviço, né. Olha aí o E1zinho aqui. E, ó. Eu não sou o melhor cara pra jogar de Cuxala, tá? Tô muito longe de ser o melhor cara jogando de Cuxala. É uma personagem que eu não tenho prática. Ó, vamos punir o Toutou de novo, ó. Tomou 10k de dano só. E assim a luta vai acontecendo, tá, galerinha? Não vou fazer ela inteira aqui, porque vai ficar difícil, né. Vai ficar longa aqui. Olha lá. Mais um E1zinho nele, ó. E aí, galerinha, meus lindos, meus maravilhosos. Nós temos campeão da classe científica. É, você vai ter que fazer o Toutou com o científico. Classe científica, e que mais? Defensivo utilidade. Bom, você vem aqui e filtra pelos científicos, tá certo? Olha que gostoso, ó. Olha o que sobra pra você. Lembrando, você precisa de debilitação que cause dano, certo? Então aqui, ó. Você pode tirar a teia, tá? O spot é uma nojeira. Dá pra fazer de spot se você não tiver uma opção melhor. Mas é uma nojeira, tá bom? Vai passar o caminhão louco aí na rua aí. Dá pra fazer também de vácuo. É uma play chata pra você construir o frenesi, mas é possível. Dá pra você fazer de negativo também, mas também é chata a gameplay. O aranha aqui causa ruptura. O Joey causa sangramento no E1, dá pra você fazer também. O Barba causa sangramento no E1, dá pra você brincar também. Tem mais aqui. E é isso. É isso que tem. Mano, isso tá difícil. A verdade é que tá difícil, tá? A Cassie Lang também é uma boa opção. Assim como o Porco-Aranha que eu vou mostrar pra vocês. Belezinha? Então, ó, foi com quem eu fiz o Porquit aqui, beleza? Lembrando, a minha intenção aqui é só dar uma melhorada na forma com que vocês estão vendo aí o procedimento, tá? Não vou fazer as lutas inteiras aqui não, porque como eu disse pra vocês, são lutas longas, lutas que exigem de você um pouquinho mais de treino, fechou? Então, como é que faz com o Porquit, ó? No médio, você coloca a debilitação, mano. Fazer a destreza aqui, ó. Ele ganhar o E1. E aí eu consegui a abertura de guarda, ó. Na desvantagem de classe, se você ficar aparando o Toutouzinho, mano, ele vai te punir demais, tá? Então, evitem, mano. Olha lá, já tá com... É... 17 no FNV, ó. Quase 20. Vai soltar o E1 agora, vai se construir, ó. Construiu. Agora é o espaço que eu tenho pra causar dano, ó. Beleza, ó. Faço o bait, ele tomou o dano do ferrão, vai tomar mais dano agora, ó. Fizou a relíquia nele. Deixa ele soltar. Não soltou, ó. Me quebrei, ó. Aí eu precisei... Aí eu tentei buscar uma interceptação no leve, fui punido. Mas deu pra vocês verem mais ou menos? Vou de novo, vou mais um aqui pra vocês verem. Tá? Essa é uma play que também dá pra solar. Meu PURKIT é um 7R1. Beleza, galerinha? 7R1. Se tiver muito barulho na rua aí, vocês relevem que eu tô gravando no horário da tarde. Tô virado, mano. Pra quem não sabe, rolou a live da Necrópole na M200, tá? Peço até desculpas aí pra vocês, mas fiz a live na doideragem aí que... Eu não sei nem o que me deu nas ideias, cara. Mas só fiz a live aí só, velho. Beleza. Olha aí. Perceptação com o leve. Coloquei dois ferrões nele. Beleza. Fizemos a soltagem. Ok. Não soltou, infelizmente. Ok. E aí, Totô? Pode fazer, velho. Pode fazer aquela. A velha soltagem. Isso, garoto. Ok. Já chegamos chegando nele aqui. E aí, Totô? Totô? Isso! Agora a gente vai ter a relíquia, ó. Construímos o Frenesi, hein? Vamos ver se ele solta. Solta, solta, lindo. Solta, lindão. Isso! Já tomou dano, ó. E agora a gente vem punindo, ó. Olha lá, ó. Soltou, Totô? Soltou? Isso! E a gente vem punindo, ó. Olha lá, ó. Soltou de novo, Totô? Não soltou, mano. Aí complicou. Fazer a destreza aqui. E o dano no bloqueio, mano. Hum... E aí, Totôzinho? Beleza! Me encurralou aqui. Ficou sem futuro agora pra mim. Soltou, pelo menos. Punindo, ó. Sempre punindo ele, ó. Beleza, galera? Punindo de novo, ó. 121k de dano, mano. Fala, Doutô. Fala, Doutô. Isso! Garoto! Melhor amigo. Punindo, e punindo ele. Lá, ó. E aí, Totô? 86k de dano no Totô, hein? Beleza! Doutô. E aí, Filho? Voltou. Agora ele já vai se construir, ó. Beleza! E aí? Voltou. Acho que aqui ele caiu, hein? E aí, Totô? Voltou! Beleza! 52k. Felipe Azuda. Voltou, Totô? Voltou e caiu, tá? Então, gente, é... Eu não vou nem colocar outra, porque aqui foi igual, né? São plays, assim, tranquilas. O que você tem que fazer é entender, né? A mecânica do Totô. Entender como que ele funciona ali e tudo mais. E aí você já pega todas as tags aqui direto. Lembrando que agora o máximo de tag que a gente consegue até o momento, né? No caso, são oito, né? Ó, oito tagzinhas aqui. E aí, na próxima, a gente já consegue a ascensão. Também consegue alguns fragmentinhos aqui. Beleza? Bem tranquilo, galera. Nossa! Tá bem tranquilinho mesmo, Totô, aqui. Tá bem fácil. Se você tiver esses campeões que eu falei. Agora, se você não tiver campeões que causam dano dessa forma, né? Causam um dano secundário bacana. Manos, vai complicar, tá bom? Vai complicar e muito. Vou dar um exemplo pra vocês. A teia de seda, que é uma das principais campeãs da minha conta. A principal campeã ofensiva da minha conta nem faz essa luta. Nem brinca nessa luta, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham calma. Lembrando, né? Esse é um evento que foi feito pra ser difícil. E não é um evento pra qualquer conta. Mas, se você upar um 6R3, uma Cuxala 6R3, um Porco-Aranha 6R3, ou um Grosso 6R3. Você consegue solar. Não vou falar com facilidade. Vai tentar várias e várias vezes aí. Mas você vai conseguir solar. Belezinha? É isso então, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí. Ter passado uma visão um pouco diferente. E é isso. Fechou? Lembrem do meu aplicativo. Vale demais a pena. Tá um aplicativo muito top. Que te disponibiliza aí. Filmes, séries, anime, esporte. Cara, tudo que vocês imaginarem, vocês vão achar lá no aplicativo. Tá bom? E é bem baratinho. A menos de 40 reais. E quem vem do canal ainda tem mais desconto. Vem falar comigo. Vocês vão gostar. Virem membros aí. Os membros estão recebendo muitos vídeos antecipadamente. E também participam de votações. Escolhem vídeos. Até live agora estão escolhendo aí. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas eu tô planejando. Deixar uma livezinha pra eles escolherem um dia e tudo mais. E é isso. Beleza? Tendo de tudo isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho